E neste primeiro bloco, vamos falar sobre a carteira das 10 ideias para julho. Para conversar com a gente, estou aqui com Larissa Quaresma. Obrigada pela participação, Lari. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, Paulo. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E agora, mudança de semestre. A gente falou no mês passado, o cenário estava um pouquinho complicado. Você falou para o investidor esperar um pouco, ter um pouco de calma, esperar qual seria o cenário para julho. Passado junho, que foi de bastante volatilidade, o que a gente pode esperar para julho? Continua esse cenário um pouco mais desafiador? O mercado continua frustrado? Quem esperou colher os frutos. Então, valeu a pena esperar. A gente viu exatamente no mês de junho uma reversão da tendência. Durante boa parte do mês, a gente viu os ativos de risco brasileiros numa queda vertiginosa. É muito pelas nossas questões locais e pelo buraco negro da inteligência artificial lá fora, que vai sugando os recursos. O investidor gringo, ele olha e fala assim, pra que eu vou investir num lugar tão exótico quanto a América Latina, que está tendo suas questões políticas, teve eleição no México, que não agradou, foi pela enveredada esquerda. Aqui no Brasil, teve todo o estresse em torno do fiscal. Enquanto você tem inovações relacionadas à inteligência artificial, fazendo as big techs, empresas de trilhão de dólares, já crescendo duplo dígito num ambiente mais seguro. Então, o investidor olha e fala, por que eu vou correr esse risco de estar num lugar tão exótico? Mas, a partir de determinado momento do mês, que coincidiu justamente com a decisão do Copom, a gente viu algumas das nossas questões locais sendo resolvidas, ou se encaminhando, pelo menos, para uma resolução gradual. Então, a primeira delas foi a questão monetária. Naquele Copom de maio, do mês anterior, a gente tinha levantado uma preocupação em relação a uma politização do Banco Central, que era uma coisa que a gente não acreditava, a gente até falou aqui, né, no mês passado. E, neste mês de junho, a gente teve uma decisão unânime, técnica, que contou, inclusive, com o voto favorável dos diretores indicados pelo governo atual pela manutenção da Selic, né, pela interrupção do ciclo de cortes de Selic, o que reforçou a independência técnica do Banco Central, o compromisso do órgão com a persecução da meta de inflação. Então, você começa a eliminar gradualmente alguns riscos de cauda, e aí você começa a ver uma alta vigorosa da Bolsa Brasileira, né. E essa alta eu chamo de vigorosa não porque subiu demais, mas porque subiu muito rápido. Foi coisa de questão de duas semanas, né, que quem estava posicionado pegou. Quem não estava, já não pegou mais essa descompressão inicial. Então, voltando à sua pergunta inicial, né, nessa virada de semestre, de repente a gente vê um ano que agora sim ele vai começar. Porque à medida que os dados econômicos dos Estados Unidos continuam apontando desaquecimento do mercado de trabalho, desaquecimento da inflação, a gente começa a tornar cada vez mais palpável o corte de juros nos Estados Unidos esse ano. A questão da âncora monetária, né, da credibilidade da política monetária, a gente consegue enxergá-la ganhando, né, voltando a ganhar reputação, voltando a ganhar força, e isso deve ser coroado só no final do ano, quando a gente provavelmente vai ter uma indicação de um presidente técnico, né, sério, independente, para o Banco Central. E, por último, né, qualquer medida efetiva no sentido de ajuste fiscal. Que, parênteses, a gente não acha que vai ser um ajuste fiscal grande, não o que a gente gostaria, não o corte de despesas estrutural, que é o que o país precisa, mas qualquer contingenciamento de despesa discricionária já ajuda, né, já mostra um mínimo comprometimento com as metas do arcabouço fiscal. Então, a gente vê esses três como os principais gatilhos que, de repente, podem causar um segundo semestre muito melhor para a Bolsa Brasileira do que foi o primeiro. O Banco Central decidiu interromper o ciclo de queda dos juros aqui no Brasil, optando por ficar por 10,5% na Selic. Lari, qual é o impacto dessa decisão nas ações brasileiras? Essa é uma excelente pergunta, né, porque, via de regra, o investidor de Bolsa, ele gosta de comprar a Bolsa quando o juro está caindo, né, quando a Selic está caindo. E aí, a um primeiro olhar, com essa interrupção do corte de juros, a tendência é você concluir que, hum, já não é mais interessante investir em Bolsa. Mas, o motivo da queda dos juros, ele faz toda a diferença, né? O juro, ele precisa estar caindo porque você tem uma trajetória clara de convergência da inflação à meta, não só a inflação corrente, que está convergindo à meta, mas a expectativa de inflação, que é o que ainda não está convergindo à meta de inflação, de 3%, né? Diga-se de passagem. Então, é bom você investir na Bolsa quando o juro está caindo, quando a Selic está caindo, desde que ela esteja caindo pelo motivo certo. Se a Selic fosse cortada, agora, nessa reunião do Copom de junho, ela não teria sido cortada pelos motivos certos. E aí, sim, teria sido ruim para o investidor de Bolsa, né? Então, quando o Banco Central decide interromper o ciclo de cortes de Selic no meio desse ambiente, que tem uma pressão política muito grande para você continuar cortando os juros enquanto a técnica te prescreve que você não deveria fazê-lo, é melhor para o mercado que seja interrompido o ciclo de cortes de juros. Porque aí você cria um ambiente sadio do ponto de vista de política monetária. Você fala, olha, este país tem uma âncora monetária, né? Ele tem um Banco Central que está preocupado com a inflação, em última instância, com o valor da moeda local, né? Que é o nosso real brasileiro. Então, neste sentido, foi muito boa a manutenção, porque ela carrega um significado institucional muito importante que a gente estava carecendo dele e que a gente começou a questioná-lo depois daquele copom dividido. Então, nesse sentido, eu acho que é muito sadio. Eu prefiro, como investidora de ações, que o Banco Central interrompa o ciclo de cortes de juros para depois, em um segundo momento, ele chegar à conclusão de que ele precisa voltar a cortar do que ele cortar prematuramente agora, e depois ter que voltar a subir. Esse cenário é ruim no longo prazo. Se a gente dilata o horizonte, né? Para quem está investindo, e este deveria ser o caso de qualquer investidor de bolsa, né? Investir pensando daqui 12, 18, 24 meses, eu prefiro que ele interrompa agora para, se for o caso, ano que vem, o Banco Central americano começa a cortar, né? O real ganha força frente ao dólar, aí sim ele continua cortando e aí é um cenário maravilhoso, né? São vários meses seguidos de valorização das ações. E qual deve ser a estratégia para o investidor agora em julho? Bom, por mais que a gente tenha visto essa reversão de cenário, um cenário marginalmente melhor para os ativos de risco, ainda mais acontecendo qualquer um desses três gatilhos, né? Que são corte de juros pelo Banco Central americano, âncora monetária e âncora fiscal, a gente já tem uma carteira que ela é bem agressiva, ela é bem posicionada para o risco, né? E do outro lado, a gente tem um dólar que mesmo com essa descompressão, ele continuou subindo. E eu acho que isso tem muito a ver com a força do dólar por si só, né? O dólar está ganhando força contra várias moedas, inclusive contra outras moedas fortes, como é o caso do euro, por exemplo, e a gente acha que esse dólar pode continuar alto, né? Ele pode até voltar, mas voltar para ali, para perto de 4,50, eu acho que não. Então, num contexto como esse, a gente já está com o dólar alto há dois meses seguidos, a gente está fechando o segundo trimestre que vai ser divulgado, né? A partir do final de julho pelas empresas com o dólar alto pela maior parte do trimestre, então isso tende a beneficiar as empresas que têm boa parte da receita em dólar, enquanto os custos não são, em sua maioria, dolarizados, que é o caso das exportadoras. Então, nesse sentido, a gente optou por aumentar a exposição a empresas dolarizadas na carteira, a gente está aumentando o nosso peso em uma petroleira, que é a Prio, no caso, e além disso, a gente está trazendo um outro vetor que a gente acha que é favorável, que são empresas, assim, descorrelacionadas do macro, que estão num momento operacional muito legal e que a gente acha que deve divulgar bons números do segundo trimestre. Então, com isso, a gente está incluindo Intelbras na carteira, né? A gente acha que a empresa deve divulgar um balanço aí no final do mês de julho, um balanço bem interessante pode surpreender positivamente, enquanto a empresa continua muito barata, né? A ação continua muito barata. Em tudo isso, a gente mantém uma carteira com nomes de altíssima qualidade, empresas que já aprovaram sua capacidade de execução através de vários ciclos e, principalmente, né? Com balanços saudáveis, de baixa alavancagem. Um outro lado dessa pergunta sua anterior, né? Ah, Selic vai continuar em 10,5%. É que isso reforça, né? Aquela perspectiva de não apostar em empresas alavancadas, porque a Selic vai continuar alta por mais alguns trimestres, né? Então, nesse cenário, a gente opta também por manter uma baixa alavancagem agregada aí da nossa carteira das ideias. E aí